Quando a gente está falando de chá, a gente já abordou esse assunto, a gente precisa entender que a camélia sinensis não é uma planta que foi colhida ali no jardim de casa, que é como a gente pegar um capim-limão, uma erva-cidreira, que a gente botou na água e já está pronto o chá. Não é assim. Ela é uma planta que ela demanda, ela tem um processo de produção, desde a colheita até ela ficar pronta, embalada, ela tem um longo processo de produção, que aí de país para país varia muito, de tipo de chá para tipo de chá também varia muito, como você faz um preto, não é a mesma coisa como você faz os verdes. E o outro ponto é, não existe só um chá preto no mundo, não existe só um chá verde, são as classificações principais, chá verde, preto, branco, londos e poês. Alguns também consideram amarelo. Dentro de cada um desses, você tem milhares de subtipos, né? Seria assim, de variedade. Então, chá verde, a gente tem sentias, banchas e cada um deles, então, por exemplo, banchas e sentias, são dois tipos de chás verdes típicos japoneses, tem outros. Mas para o bancho e para o sentia, se ele foi, se é o bancho que a Carol produz lá no Japão, na fazenda dela, e eu estou ali do lado produzindo o meu bancho, a técnica é a mesma, mas pelo terroir ser diferente, ou seja, o espaço onde a planta está, a gente vai ter banchas diferentes. Diferentes, então, você não vai ter só um bancho no mundo inteiro, você vai ter vários banchas. E variando no ano, né? E variando no ano. Então, você imagina, a gente está falando de uma planta que, além de ter tipos diferentes, você tem variedade diferente de cada um, e para cada país também tem a sua diferença, porque eu tenho chá preto produzido no Sri Lanka, em regiões diferentes, vários tipos de chá pretos, eu tenho chá pretos produzidos na Índia, no Malawi, e a gente tem... E por aí vai. Então, não é uma planta comum. Por ela não ser uma planta comum, ela não vai ter um preço de uma erva que está sendo vendida numa loja comum de produtos naturais, ou vendida naqueles potões, quase que no chão, na rua. A gente tem aqui no Brasil chás que são vendidos assim, o chá verde, a gente encontra muito chá verde comum sendo vendido assim, mas desconfie de quando você está vendo um chá que não diz a origem dele, né? Ou que seja muito barato, que não tenha ali aquela certidão de nascimento dele. Isso, ele precisa ter isso. A Carol falou super bem, ele precisa ter esse selo que diga ele é um bancha, então eu já sei que é um chá verde japonês, pelo menos. A gente tem, por exemplo, a Yamamoto Yama, que produz chás verdes brasileiros, então ela bota, ela vende sencha, ela vende bancha, ela vende rô de chá e ela tem um orgânico também. Orgânico, muito também excelente. E ela tem gemai chá. Gemai chá, que é um blend. Isso, isso. Que é chá verde com flocos de arroz tostado. Maravilhoso também. Então você precisa ter essa origem, né, Carol? É, você precisa. Então ele não vai custar qualquer coisa, né? Não vai custar, você não vai comprar um pacote de chá verde que está dois reais, cinco reais. Não tem como. É estranho, no mínimo. É, e se você está comprando, você está comprando chá que você não sabe de onde veio. Se ele não tem... Como é que você chamou? Certidão de nascimento. Tá esquisito. Você não sabe de onde é essa pessoa. Então, evite, porque você não sabe o que aconteceu com ele, de onde que ele veio, qual foi o processo até ele chegar pra você. Pode ser que ele venha num resto de produção de alguma fábrica, de alguma plantação daqui, que nem a própria plantação aproveitaria, então ela vendeu, porque alguém quis comprar, alguém quis desembalar, mas ela veio lá de longe. A gente não sabe se veio da China, do Japão. E a gente não sabe o que aconteceu até ela chegar a você. Então, desconfie desse chá. A gente tem que comprar chá que tem uma certidão de nascimento. Ou ele foi feito aqui, produzido aqui no Brasil, é das empresas que produzem aqui, ou ele veio com alguma designação. Ah, esse é um chá, um bancho, então já sei que é um japonês. Ele é um dragon well, já sei que é um chinês. E por aí vai. O que vai realmente te trazer, não só o benefício dele, mas também seja um benefício na saúde, ou seja um benefício de sabor. Verdade, também. Com toda a quantidade de sabores que você pode ter, ao invés de você comprar um chá verde barato... Sem benefício. Sem benefício. Pagar pra não ter benefício. São os famosos louros que a gente chama. Tem muito louro sempre vendido como chá verde, né? Tchau, tchau, tchau.